Beleza pessoal, Mozart Cubo na área Vocês querem saber porque que em pleno verão Eu estou vestido desse jeito? A CIDADE NO BRASIL Nossa, que calor Todo mês de dezembro é sempre assim Esse calor infernal Podia ser como naqueles filmes do Macaulay Culkin Esqueceram de mim Aquele inverno Aquela neve Peraí, tive uma ideia Eu conheço um jogo de Gamecube Que vai fazer exatamente isso por mim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lançado no dia 1º de dezembro de 2003, o 1080 Graus Avalanche, também conhecido como 1080 Graus Silver Storm no Japão, é a continuação do 1080 Graus Snowboarding do Nintendo 64. Tchau, tchau. O primeiro modo é o modo tradicional de jogo, por assim dizer, onde você disputa corridas contra um oponente controlado pelo computador, pra ver quem chega mais rápido aí no pé da montanha. Esse modo, ele é dividido em quatro níveis de dificuldade. O beginner, o hard, o expert e o extreme, que é um modo bem extremo, bem desafiador. É, obviamente, o modo mais divertido, na minha opinião, já que é um modo onde o que mais importa é a velocidade. E a sensação de velocidade nesse jogo é incrível. Você vê desde a roupa dos atletas balançando violentamente contra o vento, como também o ambiente em si, né? A sensação de velocidade é bem legal mesmo. O legal é que a cada etapa a dificuldade vai aumentando, mas na etapa final de cada dificuldade, o seu oponente não é o computador, propriamente dito. O seu oponente é a natureza. Pois bem, não é por acaso que o jogo se chama 1080 Graus Avalanche. Em cada etapa final você enfrenta aí a força da natureza e você tem que descer a montanha antes que a avalanche passe por cima de você. E a força da natureza e você tem que descer a montanha antes que a avalanche passe por cima de você. Um grande diferencial do 1080 Graus é que ele é um jogo de snowboard mais voltado para a velocidade, para a corrida em si. A parte de truques e manobras fica meio que de segundo plano, algo que é mais evidente do seu principal concorrente, que é o SSX, que foi aí um jogo de peso nesse segmento de snowboard. talvez o mais famoso, o mais popular até, porém isso não tira o mérito do 1080 Graus. E talvez para quem curta mais a sensação de velocidade e a adrenalina da competição para ver quem é o mais rápido, o 1080 Graus até seja uma opção melhor ainda. O que você está entendendo? O que é isso? Eu estou só no outro lado, ok? Estou em frente de você. Estou em frente de você. Estou em frente de você. Sem dúvida, é uma das coisas mais emocionantes e mais divertidas desse jogo. Time Trial. Time Trial, como um bom jogo de corrida, é um modo onde você disputa contra o relógio e contra você mesmo, para ver qual é o seu melhor tempo descendo a montanha. Esse modo é legal porque, ao jogar várias vezes, você descobre que, por mais simples que pareça, na verdade, cada trajeto esconde vários segredinhos. E, ao descobri-los, você percebe novas formas de enfrentar a montanha e de descer cada vez mais rápido. Além disso, no modo Time Trial, você encontra umas moedinhas. Essas moedinhas você troca por outras pranchas no jogo. Aí, cada prancha, na verdade, é só uma melhoria estética, né? Não traz nada diferente para o jogo, mas é legal. É um extra aí bacaninha no game. O Gate Challenge talvez seja o segundo modo de jogo favorito meu aí. Ele é uma prova que lembra muito o Slalom. Você tem que descer a montanha o mais rápido possível, só que percorrendo um trajeto por entre bandeiras que são marcadas aí no percurso. Se você passa por todas as bandeiras, você obtém uma pontuação máxima que te rende um troféu. Ao acumular esse troféu, você pode trocar depois por pranchas bem exclusivas, assim, pranchas bem legais, como, por exemplo, uma que é um pinguim de verdade ou até mesmo uma prancha que é um controle do Nintendinho, que, inclusive, faz o som do pulo do Mario quando você salta. Então é super divertido. Além do modo de jogo ser legal, as recompensas são melhores ainda. Já o modo Trick Attack é aquele modo de jogo onde você ganha pontos ao fazer as manobras mais radicais e mirabolantes possíveis. Porém, na minha opinião, esse talvez seja o ponto fraco do jogo, já que o sistema de manobras dele não é muito bem elaborado, vamos dizer assim. Ele é bem simplificado. O jogo, inclusive, carece aí de instruções mais claras de como executar as manobras, então meio que você aprende a fazê-las, assim, meio que ao acaso, né? Basicamente, para executar a manobra, você tem que segurar o botão de pulo pressionado, vem um círculo de energia, quando ele se completa, você solta. Só que você tem que ter um timing perfeito para soltar esse botão no momento exato do salto, nem antes, nem depois, senão você perde o pulo. Ao efetuar o salto, aí você tem várias combinações de botão. Se você pressiona o R, ele se agarra a prancha. E aí, com isso, você pode usar a alavanca analógica para executar giros, inclusive o famoso giro de 1080 graus, que dá nome ao game. Além disso, ao pressionar o botão B, Y ou X, você faz com que o personagem agarre partes diferentes da prancha, fazendo manobras mais ousadas ainda. O problema de tudo isso é que, mesmo nesse modo que é o Trick Attack, você tem muito pouco tempo aí para poder executar as manobras no ar, né? O tempo que você fica no ar é muito curto. E se não bastasse tudo isso, você ainda tem que aterrissar perfeitamente para que a manobra conte a pontuação. E para aterrissar, você tem que soltar os botões de manobra, né? Alinhar a prancha do seu atleta com o solo. E para amortecer o impacto, você ainda tem que pressionar o botão L no momento que ele entra em contato com o chão. Então isso aí exige, além de muita destreza, bastante prática e muita paciência. Só que se o sistema fosse, na minha opinião, melhor elaborado, ele ia demandar menos do jogador, não ao ponto de ser chato ou fácil, mas sim ao ponto de ser desafiante e divertido ao mesmo tempo. Coisa que eu não senti nesse modo. De qualquer forma, os outros três modos de jogo são bons o suficiente para valer a jogatina e, se você não conhece, vale a pena jogar mesmo assim. E é claro, como um bom jogo de competição, o multiplayer tem que fazer parte de 1080 graus avalanche. sendo que você pode jogar até quatro pessoas com tela dividida. E se você for um felizardo com amigos que tenham o adaptador de banda larga do Gamecube, o Broadband Adapter, você pode conectar até quatro Gamecube simultaneamente e jogar em modo LAN. Esse modo LAN permite que jogue quatro jogadores também, só que cada um na sua própria tela. Imagina, deve ser muito legal. A princípio, o 1080 graus avalanche seria desenvolvido pela Leftfield Productions, empresa responsável pelo Excitebike 64, o joguinho de motocross sensacional que saiu para o Nintendo 64. Mas esse estúdio resolveu seguir novos horizontes e desenvolver jogos multiplataforma. Então, a Nintendo encarregou a continuação do 1080 graus para um estúdio interno. Nesse caso, foi a Nintendo Software Technology, conhecida como NST. E o resultado foi muito bom, aliás. Só que sempre vai ficar isso no ar, né? De como teria sido o 1080 graus desenvolvido pela Leftfield, já que o Excitebike foi um dos jogos mais bem avaliados do Nintendo 64. Será que isso talvez tivesse feito o jogo ser mais popular? Será que se fosse pela Leftfield ainda teríamos continuação? Ou será que o gênero de Snowboard já estava fadado ao esquecimento? Nunca saberemos. Outra curiosidade legal é que, a princípio, o jogo ia se chamar 1080 graus White Storm, para combinar com o Wave Race Blue Storm, que foi o joguinho de Excitebike lançado no começo junto com o GameCube. Depois eles partiram para o nome 1080 graus Avalanche, que ajuda a promover uma das features mais legais do game, que é a Avalanche. No Japão, entretanto, o game continuou com um nome parecido com a ideia original, só que em vez de White Storm, virou Silver Storm. É curioso esse fato e, claro, isso não afeta em nada no jogo. É apenas um detalhe do nome. Mas eu achei legal compartilhar isso com vocês. Controles precisos são fundamentais para que você tenha uma boa experiência. Acima de tudo, para que você tenha um game divertido. E nesse quesito, o 1080 graus não usa ponta. Os controles, apesar de bem simplificados, são extremamente precisos. E você nunca sente que você errou uma curva, um movimento, que você está sendo punido por controles ruins. Sempre que você comete algum deslize no game, você percebe que foi você mesmo o responsável por isso. Então, nesse ponto aí, o jogo não peca. E sem dúvida, se fosse ruim, com certeza o joguinho já seria uma catástrofe, desde o lançamento, desde o momento que você aperta o start. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi mais um VGDB+, dessa vez com 1080 graus avalanche. Espero que vocês tenham curtido, saber um pouquinho mais desse jogo sensacional de snowboard. E digam lá nos comentários o que vocês acham do game. Se já jogaram? Se nunca jogaram? Se estão curiosos para jogar? Quais jogos de snowboard são seus favoritos? Beleza? E se você é novo aqui no canal do VGDB, não deixe de se inscrever no canal do Video Game Database. Clique aí no joinha, se você curtiu. Compartilhe nas suas redes, compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não me conhece também, não deixe de dar uma olhadinha no meu canal, o Mozaral Cubo. E se você curtiu o que eu faço lá, também se inscreva no canal e vá acompanhando tudo que eu puder postar sobre o meu querido Nintendo GameCube. É isso aí, pessoal. Valeu!